E Rio Preto já se tornou conhecida na região como uma das cidades com preço mais elevado de combustíveis. Várias vezes o SBT Interior mostrou a reclamação dos consumidores. Por conta disso, o Procon fez uma pesquisa sobre a situação do preço desse tipo de produto no município. Pagar mais de R$ 4,00 por um litro de gasolina parece um tanto quanto absurdo. Não em Rio Preto, onde o combustível chegou a custar R$ 4,09 e o etanol R$ 2,89. Quem sofre é a população. Ah, está muito caro, né? Está fora do normal. Está tendo condição não. Ah, é quase um assalto. Está muito alto. Tive até que trocar de carro porque não estava dando conta de abastecendo outro carro que eu tinha. É muito abusivo, na verdade. Não poderia ser. Depois de atingir preços astronômicos, segundo os próprios consumidores, hoje é possível comprar o litro do etanol em Rio Preto por R$ 2,77 e o da gasolina por R$ 3,97, o que é considerado ainda muito elevado se comparado com o que é comercializado em cidades vizinhas. Em Badiba City, distante 15 quilômetros de Rio Preto, encontramos o etanol a R$ 2,67. E a gasolina a R$ 3,87. Já a Mirassol, que fica a 17 quilômetros de Rio Preto, em vários postos, o etanol custa R$ 2,59 e a gasolina é encontrada por R$ 3,82. É uma demanda que não condiz com a nossa realidade, sendo que tem vizinhanças, cidades vizinhas. Eu mesma saio de Rio Preto para abastecer em Badiba City. Aqui é um absurdo os preços. E foi também por conta dessa diferença de preços que o PROCON, aqui de Rio Preto, decidiu realizar uma pesquisa, no sentido de proteger o consumidor de eventual abuso. O resultado da pesquisa do PROCON apontou que quase 40% dos postos de combustíveis visitados pela entidade comercializam os produtos gasolina e etanol exatamente pelos mesmos valores, o que deixa o consumidor em uma situação bastante desfavorável. Isso é muito lesivo ao consumidor. O consumidor perde a possibilidade exata de escolha. Nós não temos exatamente uma livre comercialização. Isso faz com que você tenha uma espécie de alinhamento total, então você não tem a livre concorrência, você fica refém, o consumidor fica refém de um preço único praticado na cidade. Está muito evidente que esses postos alinharam esses valores. A pesquisa foi encaminhada para a Câmara Municipal e para o Ministério Público, que devem apurar o alinhamento desses preços em Rio Preto. O Sindicato dos Postos de Combustíveis não quis se manifestar.